o olá pessoal tudo bem sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal quero gravar um vídeo pra vocês é referente ao aluguel de carro é na empresa movida que também é uma excelente empresa para aluguéis de carro aqui no país tão importante quanto a outro que também gravamos aqui para o canal que a localiza hoje quero mostrar pra vocês o trâmite como funciona o processo resumido algumas especificações que a localiza pede para você que tem o interesse de alugar um carro é quais são o tarifário deles como é os processos os trâmites se realmente é fácil para alugar e aquelas dúvidas que às vezes você que nunca alugou um veículo pela primeira vez tem então pessoal desde já eu quero dizer que ela é um pouco parecida com a localiza ela é tão boa quanto mas como bem falei existe algumas particularidades a então desde o início do vídeo eu já quero deixar bem claro quais são essas particularidades e alguns requisitos e condições especiais a localiza para você alugar o seu veículo o primeiro requisito básico é ter uma idade mínima de 21 anos mas você vai se perguntar eu tenho menos de 21 anos já tenho habilitação eu posso alugar o veículo com certeza você pode clientes com idade superior a 19 anos e inferior a 21 anos poderão se efetuar locação mediante o pagamento de uma taxa adicional nacional denominada locação jovem o locatário obviamente deve apresentar uma carteira nacional de habilitação definitiva original e válida ele deve apresentar um cartão de crédito com emissão bancária com chip e bandeira limite disponível para pré-autorização essa basicamente a pré-autorização seria o calção que todas as empresas elas pedem esse calção basicamente ele vai de 500 a mil reais né e também bem interessante que o cartão deve estar no nome do locatário ou um responsável financeiro que fez a reserva você não pode possuir nenhuma restrição financeira ou qualquer coisa parecida o responsável financeiro então ele deve estar presente no momento da abertura do contrato portando o seu cpf e rg original ele não pode apresentar nenhuma restrição de qualquer espécie e para uma inclusão de um responsável financeiro será cobrado uma taxa adicional no contrato de locação uma coisa interessante também para você que é estrangeiro que alugar um carro que tem que ter uma idade mínima de 21 anos né tu deve apresentar o teu parça teu passaporte ou uma rn e e também como a sua drive licença original né e válido também deve apresentar um cartão de crédito é com o limite responsável para a pré-autorização obviamente que para retirada do veículo você precisa passar por uma análise de crédito que vai ser feita é durante aí no ou a tua apresentação no balcão da loja é e essa pré-autorização também que é bem importante como acabei de mencionar ela é cobrada em qualquer instituição de 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 em qualquer instituição de aluguéis de carro que você for buscar tá então seja na movida seja enfim na localiza você vai ter que fazer esse pré-pagamento que durante a devolução do teu veículo se tudo estiver certo né nada é cobrado e esse valor é restituído ao teu cartão de crédito interessante frisar também alguns diferenciais que a própria empresa movida ela coloca ao seu favor que ela tem o primeiro deles uma diária de 27 horas então tu tens três horas de cortesia no dia da devolução do veículo ela também apresenta um atendimento personalizado para empresas uma frota nova e completa também ela apresenta o método de locação carbon free é com a locação de carbon free a movida neutraliza a emissão de co2 geradas durante a locação ela tem uma assistência 24 horas em todo o seu país também apresenta essa questão da locação jovem agora você que é jovem pode alugar a partir de 19 anos e com a sua CNH definitiva ela tem um aplicativo aí disponível para Android iOS Windows Phone ela tem sem parar incluso em todos os carros ela tem um app check-in que é uma agilidade e praticidade na retirada do seu carro esses são alguns diferenciais que a movida oferece a você cliente então pessoal dada todas essas informações que eu acho que são bem pertinentes aí para você que tá pensando em alugar um veículo agora vamos mostrar os tarifares vamos mostrar vamos fazer uma simulação aí para você que pensa em alugar o teu veículo né vamos ver se tem taxa de deslocamento uma coisa interessante que tem na movida também é a questão do delivery então dentro de um raio de até cinco quilômetros eles podem da sua localização eles podem entregar esse veículo vai até você você não precisa você diretamente se deslocar até uma uma agência da movida então pessoal aqui já é a abertura do seu site você pode ver ver a questão de alugar é as tuas reservas né aqui eu não estou alugado mas você pode ver aí as lojas disponíveis as que estão mais perto de você né aqui você pode estar inserindo manualmente ele tem um mapa do Brasil inteiro aqui com todas elas você pode estar aproximando aí achar a mais próxima de você certo aqui também tem uma questão da fidelidade que é um modelo de trabalho deles conheça o nosso programa de fidelidade o programa movida move você transforma as suas pontuações as suas locações em pontos é que eles podem ser trocados por alguns benefícios mas vamos lá vamos voltar para a parte de aluguel vamos fazer uma simulação digamos que eu estou em São Paulo tá vamos buscar aqui por São Paulo vou inserir a minha localização manualmente tá então vamos lá vamos ver que nós estamos no aeroporto de Guarulhos fizemos uma viagem e queremos aí fazer o aluguel de um carro aqui ó Guarulhos vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui pessoal então apareceu aqui ó São Paulo Guarulhos o aeroporto de Guarulhos eles têm uma uma agência aí com atendimentos 24 horas tá é todos os dias 24 horas inclusive feriado tá então vamos lá vamos selecionar o aeroporto de Guarulhos tá vamos colocar aí que eu quero agora para o próximo feriado é estou gravando esse vídeo no mês de novembro de 2023 então vou pegar esse veículo no dia 15 né e já vou devolver na quinta-feira dia 16 aqui você pode ajustar os seus horários digamos que eu vou pegar bem cedo pela manhã 8 horas e vou devolver na quinta-feira pelo período noturno então vamos colocar as 20 horas e 30 minutos certo vamos confirmar o nosso período aqui já aparece que eu quero devolver no mesmo local né fui a São Paulo fiz uma viagem pego o carro no dia e devolvo no outro dia no mesmo local eu posso também aí selecionar em outros locais depois eu quero fazer essa simulação também aqui no vídeo vamos lá já apareceu aqui algumas opções assim como outras locadoras aqueles tem os grupos né então o primeiro é um mob like ou similar grupo a x tá então é 93 e 88 por dia o grupo B é o grupo econômico né nós temos aí um um Gol um Fiat Argo C3 Polo ou similar 104 e 61 por dia descendo nós temos o grupo BS um HB20S um Voyage um Cronos ou similar aqui é um sedã compacto né a partir de 107 e 9 por dia pessoal por que que aparece esse a partir que com certeza aí você pode adicionar coisas e tudo mais aí vai acrescentando o valor da tua da tua reserva né aqui um grupo BX HB20 208 Peugeot ou similar tá um aqui um HB20 já mais novo né esse aqui não não tá disponível né indisponível no nesse período desejado mas é um grupo C um Gol 208 similar vou dar uma passadinha aqui você vai dando uma olhada tá vamos partir aí para outras séries tá aqui já é um um sedã um pouquinho mais qualificado um Cronos um Graciena um um Virtus ou similar aqui também um Versa HB20S ou Onyx Plus ou similar aqui já aparece algumas coisas diferentes a Duster a Kix ou similar que é uma SUV manual né bem interessante aqui o grupo H uma SUV automática um C4 Cactus Creta 208 Creta 2008 ou similar interessante que é aqui por exemplo nesse grupo aparece assim como os outros né aparece o C4 Cactus mas você pode pegar qualquer um desses né ou similar mediante é o que está disponível na agência do dia tá aqui já uma SUV automática intermediária um T-Cross 1.0 TSI um Renegade ou similar aí aí vai conforme vai melhorando o grupo dos veículos vai ficando cada vez mais salgado o valor Jeep Compass Tracker Corolla Cross ou similar Corolla Corolla híbrido XC60 que já sobe um pouquinho é um SUV Prime o grupo HZ tá Audi Q5 ou similar aí um grupo J é uma minivan uma dobro de passeio uma Spin que provavelmente segue a sete lugares ou similar aí também eles têm o grupo JC que são cargo né uma dobro uma partner furgão ou similar aqui que é o grupo da espinha uma minivan automática sete lugares ou similar tá também eles têm a classe dos elétricos tá interessante frisar que eles têm um BID tan 4x4 elétrico sete lugares que aqui é o SUV Premium sete lugares um Tiggo 8 ou uma Tiguan também você quer alugar uma uma mini pickup você consegue tá é tem a saveiro estrada ou similar aqui também temos a grupo LX e grupo L Fiorino furgão também tem quase já finalizando eles têm o furgão elétrico premium que é uma e-expert cargo elétrico ou e-jump cargo elétrico também tá bem interessante aqui também eles têm a questão da do o furgão premium a Ducato Master também eles têm um baú uma Ducato chassi aí o executivo automático um Corolla um cruze sedã rétio similar tá aí as caminhonetes 4x4 Frontier Toro S10 é 200 né Tiggo 8 compas coroa sedã aqui tem um Nissan Leaf Mini Cooper ou similar e aí por último a movida experience que é um Volvo S60 um a4 performance e um Volvo S90 ou similar vamos voltar aqui vamos fazer uma simulação é seu eu pegando um o surro automático intermediário né que é um t-cross 1.0 Renegade ou similar tá vamos clicar aqui no quero esse ficando em quero esse já vai aparecer algumas proteções tá para você ter uma locação tranquila a movida tem como pré-requisito a proteção básica tá então o que que é a proteção básica ela vai acrescer 10 reais por dia da locação também tem a primeira super vamos ficar aqui em mais detalhes a base que é uma proteção básica ela protege você contra roubo furto incêndio perda total danos e avarias causadas exclusivamente ao veículo da movida tá essa é a base vamos para premium a primo já é um pouco mais elevada ela tem uma proteção quando a terceiros sem custo adicional nessa tarifa o cliente tem direito à proteção básica a proteção contra roubo furto incêndio perda custo total danos da movida etc porém na hipótese da ocorrência de evento adverso o valor da sua co-participação correspondente ao grupo do veículo o carro será reduzido conforme indicado no quadro de tarifas tá você pode dar uma lida aqui também interessante é às vezes você optar por uma proteção premium certo e a super ela é um pouco mais elevada ela tem alguns benefícios maiores tá já ela acrescenta 45 reais por dia na sua locação você pode tá pausando o vídeo e tá lendo aí se você tem interesse em fazer esse tipo de proteção certo vamos nessa vamos seguindo o vídeo é aqui também algumas proteções extras vidro e pneus e somente vidro e aqui alguns serviços adicionais como bem mencionado no começo do vídeo né o primeiro deles é o delivery então fica 50 reais por dia mais a locação reserve 24 horas antecedência e pede o seu delivery né tu tem que preencher o teu nome cpf tudo mais é cadastrar sua cnh e o cartão do aplicativo movida ele tem um raio de entrega de 5 km da loja que você selecionou para alugar ele é disponível de segunda a sábado das nove da manhã às seis da tarde o delivery não é disponível para sua primeira locação então tem que ter uma certa é ser cliente deles para poder acessar esse esse procedimento se é a sua primeira locação o segundo então é referente à locação jovem é referente a todos os grupos a movida oferece o serviço de locação jovem para você que tem idade superior a 19 anos e inferior a 21 anos que possui carteira definitiva e básica tá então você sendo um produto jovem você pode alugar o teu carro tá mas você tem que pagar uma taxa um pouquinho mais elevado que no caso aqui são 30 reais 29,90 por dia como mencionei no começo também referente a carbon free fica 1,99 por dia decréscimo e que você pode colocar um condutor adicional fica 11 reais por dia tá o produto permite que até três condutores adicionais sejam habilitados a dirigir um veículo caso esse produto não seja contratado apenas o cliente responsável pela locação pode dirigir o seu veículo lugar então que você pode pagar 11 reais a mais e está fazendo aí o seu o seu aluguel para mais de um condutor dirigir o veículo e alguns acessórios aqui também assim como a cadeira de bebê é o buzzer que é um assento para crianças e o bebê conforto 35 reais por dia tá então aqui pessoal eu tava analisando aqui no vídeo e o valor era bem menor do aluguel do que esses 1530 que tá sendo selecionado aqui então referente à proteção básica sem nenhum tipo de seguro né e aqui sem nenhum tipo de serviço adicional tá e aí a gente vai continuar aqui é não sei por que maneira apareceu duas diárias provavelmente por causa do aluguel da por causa do horário da locação tá então aqui é um t-cross 1.0 tc renegade a diária de quilometragem livre tá ele já deixou bem claro que eles não garantem modelo coro final de placa é hora de placa referente a rodízio mas eles devem ter um controle referente a fazer isso tá então a retirada eu não sei porque deu duas diárias se eu pego no dia 15 já devolvo no dia 16 talvez por causa da do horário né então a retirada São Paulo Guarulhos aeroporto tudo mais 15 do 11 às 8 da manhã e a devolução dia 16 do 11 né no outro dia às 20 e 30 aqui é interessante também você pode colocar um cupom de desconto tá deve ter um bom cupom da primeira da da seu primeiro acesso que eu sei que faz o senhor a sua primeira reserva tá então aqui né diária com quilometragem livre duas 220 com 97 é 10 reais por dia de proteção básica e uma taxa administrativa no valor de 15 por cento tá então fica a 70 reais meio carinho tá desconto de pré-pagamento 5 porcento tá então o valor total fica 504 reais tá e aqui já se você tem aquele programa de quilometragem de vantagens do Ipiranga você pode acumular até 532 pontos tá E aí você continuando né você pode agora partir para os seus últimos é cadastro aí colocar o seu nome e tudo mais né é fazer o seu cadastro aqui eu não tô logado essa conta com esse celular eu tenho cadastro na movida desse celular que você filma certo e era isso pessoal espero que você tenha gostado do vídeo se você tem alguma dúvida escreva aqui nos campos dos comentários que o pessoal vai respondendo a gente vai trocando a ideia né é uma formulação de conhecimento se você tem mais alguma dúvida também assiste o nosso vídeo do lugar localiza que está aqui na descrição do vídeo que você pode ir com certeza melhorar o teu conhecimento fazer o teu aluguel de forma prática né que você não tenha nenhum tipo de perrengue e você possa ir fazer a sua viagem seja ela de lazer de trabalho da melhor forma possível obrigado pelo seu like pela sua visualização um abraço a todos fiquem com Deus e até mais